Olá, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, conversa com a imprensa sobre as medidas de reforma fiscal anunciadas agora há pouco. Acompanhe. Responder perguntas específicas, tá? Agora a palavra é com vocês. Obrigada. Só essa a pergunta? Não. Bom, a utilização do regime especial de contingenciamento permite que o governo não contingencie todas as despesas discricionárias se considerar que algumas dessas despesas são essenciais para o funcionamento da economia, para a prestação de serviço público. Então isso pode acarretar um não cumprimento da meta em um determinado ano de baixo crescimento. Agora, isso tem que ser justificado, não só ao final do ano, mas tem que ser justificado na apresentação do relatório, nos relatórios bimestrais. Por exemplo, se eu detectei uma necessidade de contingenciar X, e eu detecto que para contingenciar esse valor, eu vou ter que, por exemplo, cancelar todo o custeio das universidades federais. Ou vou ter que cancelar toda a despesa, uma parte considerável da despesa de manutenção das forças armadas. Eu vou ter que cancelar alguns projetos estratégicos de investimento, de defesa, de tecnologia, que podem ter um custo social, um custo de interesse nacional muito maior do que o seu custo financeiro. Então o governo fica autorizado a não contingenciar essas despesas com as devidas justificativas e depois apresentar isso ao Congresso Nacional. Isso é uma situação extrema para ser adotada somente em casos de baixo crescimento. Lembrando que em casos de baixo crescimento, o que acontece? Acontece uma forte queda da receita do governo. Então, na verdade, você não tem capacidade de ajustar suas despesas num volume tão rápido quanto caem suas despesas. Isso também está relacionado à necessidade desse regime especial de contingenciamento, está relacionado com a rigidez orçamentária. Está relacionado com o fato que somente 8,5% das minhas despesas discricionárias são contingenciáveis. 91,5% das minhas despesas discricionárias não são contingenciáveis, não estão sob o direto controle do governo. Então o espaço que eu tenho para reduzir despesas em face de uma queda forte de arrecadação num período de recessão é muito pequeno. E em alguns anos, especialmente como foi o caso do ano passado e como está sendo o caso desse ano, isso pode colocar em risco despesas que são absolutamente essenciais como prestação de serviços públicos de saúde, segurança e educação, fabricação de moeda, emissão de passaporte, fiscalização de fronteira, fiscalização da receita federal. Então, nesse caso, nós estamos dando a prerrogativa para, se o governo assim achar necessário, que preserve essas despesas justificando o porquê. Justificando o porquê? Quando fizer e justificando o efeito ao final do ano. Acho que isso é necessário e isso é uma coisa que é adotado também em outros países. Eu não creio que a gente tenha vários anos de recessão e nós estamos trabalhando intensamente em todos os dias aqui no Ministério da Fazenda, inclusive todos os finais de semana, para adotar as medidas necessárias para a economia se recuperar mais rapidamente. Nós estamos tomando todas as medidas para estabilizar a renda e o emprego e uma das medidas necessárias é garantir que o contingenciamento seja feito de uma forma racional, de uma forma que preserve também os interesses da população, que preserve aquelas despesas de estados essenciais para o funcionamento da economia e cruciais para a recuperação do emprego. Boa tarde, ministro. Adriano Fernandes, da Agência Estadual. Fala mais alto. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber se, no caso desse REC, essa autonomia para não contingenciar essas despesas vai precisar passar pelo Congresso. As despesas em si, ou essa é uma decisão de qual despesa prioritária será do governo federal. Ou seja, se o Congresso estará dando liberdade para vocês decidirem o que é essencial ou não. Em segunda pergunta, o senhor assumiu o governo, o Ministério da Fazenda, prometendo um ajuste fiscal para equilibrar as contas brasileiras a partir de 2016. O senhor apresentou hoje um pacote que boa parte das medidas vai acarretar o aumento das despesas esse ano e nos próximos anos. Qual o discurso que o senhor pretende adotar a partir de agora em relação a esse compromisso fiscal? E eu gostaria que o senhor pudesse me explicar por que essa decisão de incluir nesse momento tão difícil para a economia a questão dos depósitos remunerados. Por que o senhor colocou esse projeto dentro do pacote prioritário da sua agenda econômica que o senhor vai enviar para o Congresso? Há muitas dúvidas em relação a esses depósitos. E a primeira delas, e mais relevante no ponto de vista dos analistas financeiros, é o impacto que essa medida terá na dívida bruta. Porque essa medida vai reduzir a dívida bruta e nós estamos num momento de falta de credibilidade da nossa política fiscal. Ou seja, o senhor não teme que essa medida seja interpretada como uma maquiagem da dívida bruta brasileira, que é um indicador que passou a ser muito observado pelos analistas econômicos depois que o governo fez algumas políticas. Bom, vamos por partes. Primeira pergunta. Hoje, ao adotar o contingenciamento, Adriana, o governo tem autonomia de cortar as despesas discricionárias fixadas pelo Congresso Nacional. Então, na sistemática atual do orçamento, o Congresso Nacional aprova um orçamento com despesas obrigatórias e com despesas discricionárias. E nas despesas discricionárias, o governo tem autonomia de cortar. E isso é objeto de crítica de vários parlamentares, que criticam o contingenciamento de determinados investimentos ou de determinados programas. Então, o governo já tem uma autonomia para cortar despesas discricionárias. O que nós estamos agora colocando é uma autonomia temporária para preservar. Para preservar o que é essencial. O país está numa recessão. A gente tem que ajudar a economia a recuperar o emprego e a renda. E hoje, isso passa, sim, por preservar algumas despesas, preservar investimento, preservar os serviços essenciais de saúde e educação. Isso é dever das autoridades. Se o Congresso me dá a liberdade de cortar as despesas discricionárias que eles aprovaram, nós estamos colocando agora também que o Congresso me dê liberdade de preservar as despesas discricionárias que eles aprovaram. Eu acho que isso, na verdade, cria um equilíbrio. Elimina o desequilíbrio que a gente tem hoje. Que a gente tem total autonomia para cortar, mas a gente não tem nenhuma autonomia para preservar o que é necessário. Segundo ponto, compromisso fiscal. Desde que eu sumi, eu tenho colocado que a gente tem que evoluir do ajuste fiscal para a reforma fiscal. Novamente, 91,5% do nosso gasto não financeiro é obrigatório. Traduzindo para as pessoas de casa, 91,5% do nosso gasto não financeiro não está sob o controle direto do governo. Então, enfrentar isso exige reformas estruturais, exige mecanismos para controlar os principais gastos obrigatórios do governo. O gasto de pessoal e o gasto de previdência. É isso que nós propusemos desde o início e é isso que nós estamos desenvolvendo ao longo do ano. Agora, obviamente, por ser reformas estruturais, o próprio nome diz, elas precisam de diálogo, de construção. A primeira reunião que eu fiz com os governadores foi no dia 28 de dezembro. Desde então, eu fiz seis reuniões com os governadores para alinhar esse pacote de medidas estaduais. As reuniões da previdência estão ocorrendo desde setembro do ano passado e vão ocorrer até o meado de abril. Então, nós estamos tendo muito cuidado também para discutir essas questões estruturais com a urgência que elas precisam, mas também com a transparência e com o cuidado que elas necessitam. Então, o meu compromisso com o equilíbrio fiscal continua o mesmo. E o equilíbrio fiscal, nesse momento, no Brasil, passa por enfrentar as despesas obrigatórias, passa por enfrentar reformas estruturais. E eu creio que com essas reformas que nós estamos fazendo agora, mesmo que os impactos delas ocorram somente daqui a um, dois ou três anos, os impactos no orçamento, é importante frisar que os impactos econômicos, os impactos positivos, ocorrem imediatamente. Se houver uma sinalização que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira tenha o maior controle sobre o gasto público, isso vai se traduzir imediatamente numa estabilização da taxa de câmbio, que vai ajudar no controle da inflação. Se houver uma sinalização que o governo consegue controlar o seu principal gasto, que é o gasto da Previdência, isso vai se traduzir imediatamente numa queda do prêmio de risco do Brasil, numa queda da taxa de juros real. E isso vai ajudar a recuperação da economia. Então, acho que as duas coisas têm que andar juntas. A gente tem que adotar as medidas de curto prazo necessárias para estabilizar a economia, porque tem pessoas perdendo emprego hoje, a gente tem que estabilizar o emprego, mas a gente tem que fazer isso não só para resolver o problema de curto prazo. Nós já fizemos isso no passado. A gente só adotou várias e várias medidas de curto prazo sem enfrentar as medidas estruturais. Está na hora de fazer as duas coisas, está na hora de enfrentar as duas coisas, e os países que conseguiram sair bem da crise atual foram os países que fizeram exatamente isso. Veja o exemplo que aconteceu na Europa e veja principalmente o exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Foram adotadas medidas de estabilização de curto prazo e foram adotadas também medidas de reestruturação de longo prazo. Aquele famoso debate entre o Obama, os democráticos e os republicanos, em que chegou a ser um consenso em de fazer um ajuste metade do lado da receita e metade do lado da despesa. Hoje os Estados Unidos estão crescendo, o desemprego dos Estados Unidos está baixo, eles estão com déficit público de menos de 3% do PIB. Então o que nós estamos propondo aqui é uma saída que é a saída que já foi provada como melhor e mais efetiva no resto do mundo. A questão dos depósitos remunerados, isso não deve ser interpretado como uma inovação. Existem depósitos remunerados nos bancos centrais europeus, nos bancos centrais, no banco central dos Estados Unidos. Isso foi um mecanismo que foi utilizado recentemente para poder enxugar a liquidez excessiva decorrente de situações atípicas. Quais foram as situações atípicas nos Estados Unidos? Quantitativize. Então eles recolheram aquela liquidez que eles mesmos injetaram na economia via depósitos remunerados. Qual foi a situação atípica no banco central europeu? Eles tiveram que dar uma assistência, comprando títulos públicos, dando liquidez aos títulos dos governos regionais. E eles retiraram essa liquidez com depósitos remunerados. Qual foi a situação atípica no Brasil? Nós compramos reservas, injetamos reais na economia, tivemos que tirar esses reais da economia com operações compromissadas, porque nós não temos esse outro instrumento. Então nós não estamos falando de uma coisa que vai ser utilizada imediatamente para mudar, zerar todas as operações compromissadas. Nós estamos falando de um instrumento adicional que vai dar mais margem de atuação ao banco central. E o banco central, melhor do que ninguém, é o juiz de saber como utilizar esse instrumento. É um instrumento que já foi bem utilizado em outros bancos centrais do mundo, e eu tenho certeza que o nosso banco central e as nossas instituições são capazes de dar a direção adequada a esse instrumento. E isso pode possibilitar, por exemplo, a eliminação de uma coisa que é particular do Brasil. Isso sim é uma jabuticaba. É o fato de você ter títulos livres na carteira do BC. Hoje, porque o banco central não tem a possibilidade de recolher depósitos voluntários dos bancos, o banco central tem que ficar com um volume grande de títulos livres na sua carteira, que contam no conceito de dívida pública, segundo a FME. Em outros países do mundo isso não existe. Então nós estamos, na verdade, alinhando a política monetária brasileira a práticas já bem conhecidas e aplicadas em outros países do mundo. Agora, é importante também esclarecer a fase em que a gente está. Nós estamos propondo uma lei para criar esse mecanismo. Após a criação desse mecanismo, a utilização desse mecanismo, eu acho que tende a ser gradual, parcimoniosa, por parte do banco central. Isso não é uma coisa para fazer uma mudança drástica no endividamento público do Brasil. Ministro, boa tarde. Marcela da Reuters, eu gostaria de um detalhamento mais numérico, primeiro em relação ao REC. Em que medida que o REC representaria a reversão do contingenciamento anunciado em fevereiro? Os 23.4 bi voltariam a ser utilizados? E como que isso impactaria a relação do resultado primário sobre o PIB em 2016? Em segundo lugar, ministro, eu queria saber qual é a representatividade hoje das operações compromissadas sobre a dívida bruta? E como que isso decairia? Se existe algum prazo que vocês estão estimando para esse processo? O senhor mencionou que seria gradual, mas eu queria saber se a gente já teria algum efeito já em 2016. Obrigada. Bom, a adoção do, se aprovado, a adoção do REC vai permitir que o governo possa preservar do contingenciamento despesas essenciais. Quais despesas essenciais? Muito provavelmente as despesas de investimento. Aquelas despesas que nós já apresentamos, por exemplo, quando colocamos a nossa intenção de poder destinar até 9 bilhões para investimentos do PAC. Poder destinar até 3 bilhões para investimentos em saúde. Isso já te dá uma ideia de estimativa. Na hora que nós apresentamos, não sei se você se lembra, cerca de um mês atrás, a nossa intenção de pedir autorização do Congresso para poder utilizar até 9 bilhões para concluir investimentos em andamentos, é porque nós consideramos esses investimentos prioritários. Na hora que nós colocamos a nossa intenção de pedir ao Congresso Nacional a possibilidade de colocar mais 3 bilhões em saúde, é porque nós consideramos isso prioritário, principalmente nesse momento que nós estamos combatendo o vírus da Zika e os demais vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Então, isso já te dá uma ideia do que a gente considera prioritário. Mas, nesse momento, o que a lei coloca não é o valor. A lei coloca o mecanismo. O mecanismo aprovado, para ele ser utilizado, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, a economia tem que estar em baixo crescimento. Definido na LRF. Não estamos inventando nada. É o baixo crescimento que já está definido na LRF, que é o crescimento de menos de 1% ao ano dos últimos quatro trimestres. Segundo, para ser utilizado, a despesa que eventualmente for preservada tem que ser justificada. Tem que ser justificada pelo órgão competente. Tem que ser justificada pela equipe econômica. E, ao final do ano, tem que ser justificada o efeito da sua preservação, em termos de custo e benefício, ao Congresso Nacional. É mais transparência, mais prestação de conta e preservando despesas que melhoram o funcionamento da economia. E, sobretudo, nesse momento que a gente ainda vive uma realidade de redução do nível de atividade econômica, despesas que vão fazer o emprego e a rede se recuperar mais rapidamente. Sobre as operações compromissadas, eu acho que eu já respondi à Adriana, mas só vou complementar. O que a gente está propondo aqui é regulamentar o instrumento. É você ter um instrumento adicional de administração da liquidez, além das operações compromissadas. O quanto isso vai ser utilizado, em que prazo isso vai ser utilizado, cabe ao Banco Central decidir. O Banco Central tem autonomia para decidir como melhor administrar a liquidez da economia brasileira. Então, não há, a priori, uma meta de quanto vai ser utilizado em operação compromissada ou em depósito voluntário. Isso é uma coisa para o dia a dia da política econômica. Eduardo Cúculo, da Folha de São Paulo. Eu queria, em relação a dois números, o senhor citou a questão dos 9 e dos 3 bilhões que já estão previstos, que já foram anunciados em fevereiro, de gasto adicional, mas não existe um cálculo mais preciso de quanto que se aplicar essa regra nesse ano, vocês poderiam gastar, quanto que poderia sair do contingenciamento. O senhor falou, por exemplo, 8% hoje só da despesa discricionária que pode ser contingenciável. Em quanto que isso vai diminuir a base contingenciável que a gente tem hoje? Se essa questão, se ela não ingesta mais o gasto público, porque a gente vai ter, a gente poderia chamar essas despesas que entram no REC de despesas quase obrigatórias, porque você já não pode cortar as obrigatórias. Já tem várias discricionárias que você não pode cortar, você não vai diminuir ainda mais, não vai criar uma classe de despesas quase obrigatórias, ingestando ainda mais a margem de manobra que vocês têm. E eu queria voltar em relação à pergunta da Adriana, qual é o impacto na dívida bruta? Porque compromissada entra na dívida bruta, critério Banco Central. O critério usado hoje no Brasil, não estou nem falando do FMI, os títulos efetivamente no mercado. Ao passar para essa reserva, esse dado não entra mais na dívida, essa reserva não entra mais na dívida bruta, fica fora? Qual é o seu nome? Eduardo Cúpula. Eduardo, sua primeira pergunta era quanto da despesa discricionária? Isso. Olha, como eu falei, nós estamos, o que nós consideramos prioritário, em certa medida, nós já sinalizamos no momento que a gente colocou a proposta de autorização do Congresso Nacional para colocar mais recursos em investimentos em saúde. Hoje é isso que nós consideramos prioritários. Obviamente, dependendo da evolução da receita, se talvez, se a evolução da receita for muito desfavorável e colocar em risco despesas de manutenção de saúde e educação, manutenção de saúde, educação e segurança também são prioritários. Agora, nós não temos hoje uma perspectiva que isso será necessário. O que nós temos de perspectiva é que aqui, com mais 9 bilhões em investimentos do PAC e mais 3 bilhões na saúde, nós podemos atender demandas reais, imediatas e necessárias para o melhor funcionamento da economia e, principalmente, para melhorar as condições de vida da população. Na questão de engessar mais, eu acho que é o contrário. Nós não estamos querendo transformar despesas de escritórios em despesas obrigatórias. Nós estamos dizendo o seguinte, numa situação de baixo crescimento, numa situação em que é necessário que o governo atue para estabilizar a economia, que o governo atue para recuperar a renda e o emprego, é preciso que o governo tenha instrumentos para fazer isso. Então, é uma medida restrita às situações de baixo crescimento, somente para medidas que possam ter um efeito sobre a recuperação da economia e sobre serviços considerados essenciais. Nós estamos tendo muito cuidado de não pedir um cheque em branco, pelo contrário, nós estamos pedindo uma autorização mediante uma justificativa que nós vamos ter que apresentar durante a execução desse regime e, depois da execução desse regime, nós vamos ter que prestar conta de como ele foi utilizado e quais foram os efeitos. Eu tenho certeza que isso é benéfico para a economia brasileira. No caso da reserva... Você tem livre decisão sobre o que entra e o que sai dentro do REC. Desculpa. É livre decisão do Ministério da Fazenda, do Planejamento, o que entra e o que sai. Como é hoje livre decisão do que corta e do que não corta? Hoje o Executivo tem uma livre decisão sobre o que cortar ou não cortar. Então, acho que é adequado que a gente também tenha uma autonomia para decidir o que preservar ou não preservar. Obviamente, de maneira transparente e de uma maneira que reflita o interesse público. Aliás, é uma demanda que a gente recebe recorrentemente da sociedade, dos parlamentares. Por exemplo, o que a gente vê de várias reclamações? Nós tivemos que contingenciar 24 bilhões. Há reclamações justificadas por parte da Polícia Federal e da Receita Federal que esse contingenciamento pode estar comprometendo as suas atividades. Hoje a lei não me permite que eu coloque um recurso adicional mesmo se eu acho que aquilo é essencial. Então, com esse mecanismo, eu vou poder colocar o recurso se eu justificar que aquilo é essencial. E eu tenho certeza que os funcionários, os administradores desses órgãos vão me dar as razões e as justificativas para mostrar que aquilo é essencial, que aquilo é benéfico para a economia brasileira. Então, na verdade, isso aqui está equilibrando porque hoje eu posso cortar de forma autônoma, mas eu não posso preservar de forma autônoma e somente em situação de baixo crescimento. Então, eu acho que não engessa mais. Isso aqui dá a liberdade necessária e limitada, que não é liberdade para fazer qualquer coisa, a liberdade necessária e limitada em situações de baixo crescimento, quando o governo tem o dever, sim, de preservar aquilo que é essencial. porque se não fizer isso, o governo acaba empurrando a economia mais para o fundo e piorando a situação. Sobre a questão das reservas, desculpa, qual foi a sua pergunta mesmo? Compromissada entra hoje na dívida bruta, critério Banco Central, critério brasileiro, vai sair agora, diminuindo, diminuindo a compromissada e passando para o depósito. O tratamento de depósitos remunerados no Banco Central, se entra ou não na dívida bruta, é uma coisa a ser verificada de acordo com a metodologia do FMI. Eu não tenho informação concreta se isso entra ou não. Nosso principal objetivo nisso não é reduzir o tamanho da dívida bruta. Nosso principal objetivo com isso é evitar essa necessidade de emissões recorrentes por parte do Tesouro para fornecer títulos para o Banco Central ter que fazer operação compromissada. Porque hoje a única maneira que o Banco Central tem de administrar liquidez é fazer operação compromissada. E para isso você precisa de títulos do Tesouro Nacional. Com esse mecanismo adicional, primeiro, eu vou eliminar essa categoria que existe hoje no Brasil que é títulos em carteira do Banco Central de modo que o critério de dívida bruta isso é um conceito muito especialista mas acho importante passar para você. Eu vou alinhar não vai ter mais duas medidas de dívida bruta a do governo brasileiro e a do FMI elas vão ser as mesmas porque a diferença é justamente os títulos livres em carteira do Banco Central. Então a gente está alinhando a nossa metodologia e as melhores práticas que são adotadas no resto do mundo. Vai ter o nosso conceito de dívida bruta vai ser igual ao do FMI porque não vai ser mais necessário ter títulos livres em carteira no Banco Central. Agora, se isso vai ou não diminuir a dívida bruta ao longo do tempo é uma questão que ainda precisa ser avaliada respondida pelos especialistas em contabilidade pública o Banco Central vai avaliar isso agora isso depois desse novamente depois desse mecanismo ser aprovado. Nós estamos agora propondo esse mecanismo e vamos ter essas discussões no Congresso mais detalhadas mais técnicas sobre quais são os impactos disso não só sobre a política monetária mas também sobre as estatísticas fiscais. Ministro Edna do Valor eu queria que o senhor falasse um pouco do quadro político que a gente se encontra porque isso é uma prioridade para o senhor eu espero que seja aprovado rapidamente só que a gente está numa crise política muito complicada não sabe se a gente vai haver ou não impeachment da presidente tem matérias já importantes no Congresso que o governo não consegue aprovar por exemplo a CPMF e ainda vai entrar esse outro projeto como esse trabalho intenso do governo como será esse trabalho intenso do governo para aprovar essas medidas no Congresso e outra coisa a gente fala muito de teto de gasto do patamar dos gastos obrigatórios mas o que a gente vê é que o governo não está com a pressa que tinha antes para aprovar a reforma previdenciária e se ela não for aprovada eu acho que boa parte dessas medidas acabam não tendo efetividade queria que o senhor falasse um pouco disso também e no REC a gente vai deixar de ver então esses abatimentos comuns quando tem assim frustração de receita por exemplo nove bilhões para investimentos esse tipo de de medida encerra com vocês implementando um REC e vocês estão satisfeitos com o patamar das compromissadas hoje no Brasil quatro e um quatro perguntas e um vamos lá é de trás para frente o volume de operações compromissadas foi o volume necessário para esterilizar os efeitos das variações de compulsório e de acumulação de reservas internacionais traduzindo do economês o Banco Central administra o volume de operações compromissadas de acordo com o que ele vê de necessidade de tirar ou colocar liquidez na economia eu já fui do Banco Central uma das primeiras coisas que a gente aprende lá no curso básico do Banco Central é uma coisa chamada zeragem automática quando o Banco Central tem uma meta de taxa de juros que é o que a maioria dos bancos centrais do mundo tem para manter aquela meta de taxa de juros se tiver dinheiro em excesso na economia no final do dia ele tem que tirar se tiver dinheiro insuficiente na economia no final do dia ele tem que injetar e ele faz isso através de operações compromissadas então eu acho que o volume de operações compromissadas é o volume adequado para manter a taxa de juros no nível fixado pelo Banco Central que é a taxa de juros considerada pelo Banco Central necessária para cumprir a meta de inflação sobre isso não tenho mais nada acrescentar sobre a questão do REC se ele acaba ou não com a necessidade de colocar alguma dedução alguma margem na meta de resultado primário é uma coisa a ser vista o regime especial de condicionamento lembrando ele só é aplicado em caso de baixo crescimento então ele só vai ser possível utilizar em baixo crescimento pode ser que no futuro algum outro governo mesmo no regime de alto crescimento queira alterar sua meta fiscal aí eu prefiro deixar para esse futuro governo responder a sua pergunta nós estamos propondo o REC para um regime de baixo crescimento a questão da da previdência tem um fórum da previdência as discussões estão andando estão seguindo seu cronograma pelo cronograma das discussões elas acho que tem discussão essa semana né mano amanhã já tem mais uma reunião sobre aqueles sete temas essas discussões estão previstas para irem até meados de abril a partir dessas discussões o governo vai recolher as opiniões as impressões críticas sugestões e o governo então vai analisar e formular a sua proposta diante do cenário político conturbado que a gente vive hoje obviamente o governo vai avaliar qual é o melhor momento de enviar essa proposta eu acho que hoje existe um consenso de que é preciso enfrentar a questão da previdência é preciso ter uma proposta para o que é o principal gasto primário do governo federal o que é um dos principais gastos em qualquer democracia não só no Brasil e no mundo mas obviamente todos nós sabemos que vivemos um contexto político conturbado e essa decisão de quando enviar é uma decisão que também tem que atentar para a evolução do cenário político mas independente do cenário político as discussões técnicas no âmbito do fórum da previdência continuam e as discussões técnicas do âmbito do governo entre fazenda planejamento e casa civil continuam a gente sempre trabalha para ter propostas prontas para poderem ser apresentadas quando o momento apropriado aparecer hoje o momento apropriado depende da evolução do cenário político mas nós não estamos paralisados nem abandonamos as discussões sobre esse tema por fim sobre a questão da política eu acho que a gente vive um momento em que obviamente a situação da economia pode ajudar a situação política sem dúvida uma melhora do quadro econômico ajuda a distensionar ou a diminuir a polarização do debate político mas como eu tenho falado essa é uma via de mão dupla uma melhora também no debate político ajuda a economia eu acho que está na hora da política também ajudar a economia eu acho que a gente tem que resgatar a civilidade no debate público um debate público onde todo mundo grita ninguém ouve ninguém e não vai chegar a lugar nenhum nós temos que ser capazes de sentar na mesa independente das posições diferentes que as pessoas tenham é natural numa democracia as pessoas tenham visões diferentes mas é crucial numa democracia que as pessoas possam dialogar é com diálogo é com conversa que a gente vai resolver os nossos problemas não é na base do grito não é no diálogo de surdos que nós vamos resolver os nossos problemas é isso que nós temos tentado fazer aqui no Ministério da Fazenda nos últimos três meses eu acho que essa construção que nós fizemos junto com os 27 governadores tem governador da oposição tem governador da situação e tem governador que está se decidindo se é da oposição da situação e nós construímos uma proposta que procurou atender as preocupações principais dos 27 estados eu confio na habilidade do governo brasileiro da sociedade brasileira de construir via diálogo as soluções para os nossos problemas mas para que isso aconteça é preciso sobretudo civilidade no debate político nós estamos tomando medidas para que a economia possa ajudar a recuperação do emprego e da renda para melhorar a vida da população brasileira nós esperamos que essas medidas ajudem a diminuir a temperatura ajudem a uma melhor solução do debate político e nós esperamos também que o debate político possa ajudar a solução dos problemas da economia Boa tarde, ministro Alexandre Martelo do Portal G1 eu queria entender primeiro qual que é o impacto dessa medida do Banco Central das compromissadas hoje a dívida líquida dívida bruta aliás tem cerca de 66% do PIB para a gente eliminar essas compromissadas eu queria entender para quanto cairia tem gente falando na imprensa que seria para 50% do PIB seria mais ou menos 15 pontos lógico é uma decisão do Banco Central é outro instrumento a gente entendeu eu queria saber qual o impacto se fosse eliminado esse estoque das compromissadas no mercado bom, com essa revisão potencial da dívida tirada das recompromissadas abrir espaço para esse afrouxamento fiscal que o governo está implementando com mais crédito para os estados com mudança da meta dos estados alongamento da dívida esse impacto de 45 bilhões que o senhor falou agora em 3 anos eu queria saber se essas mudanças não geram falta de previsibilidade para a política fiscal do governo porque ninguém mais vai saber quanto que vai ser o resultado fiscal de um ano vai ter tantas condicionalidades tantas condicionantes que ninguém mais conseguir fazer uma previsão de quanto que vai chegar na realidade a meta fiscal é isso mas pode abater aquilo tem esse regime aqui o REC que vai em um ano de menos de 1% então ninguém vai conseguir entender direito não vai faltar previsibilidade recentemente estava vendo uma entrevista do senhor o senhor falou que precisa fazer ajuste fiscal senão outras medidas serão necessárias eu queria perguntar para o senhor pode vir ao meio de imposto há espaço para o meio de imposto nesse momento na economia brasileira no meio dessa crise toda obrigado boa tarde bom martelo você mesmo colocou a dívida no conceito do que nós adotamos ela está em 66% do PIB eu creio que as operações compromissadas hoje estão em cerca de quanto Otávio cerca de 16% do PIB agora essa medida eu acho que não passa pela não passa pela análise do Ministério da Fazenda e com certeza do Banco Central de eliminar as operações compromissadas como eu falei operações compromissadas fazem parte dos instrumentos de qualquer Banco Central do mundo a questão é você ter um instrumento adicional por exemplo no caso do do Federal Reserve e do Banco Central Europeu eles usaram principalmente depósitos remunerados para esterilizar os efeitos do quantitativism e continuar usando as operações compromissadas para o dia a dia da política monetária então assim eu vejo um futuro em que você tem as duas coisas operações compromissadas e depósitos voluntários talvez depósitos voluntários principalmente para compensar efeitos de de uma acumulação de reservas as coisas não acontecem no dia a dia agora o dia a dia da política econômica pode ser feito via política monetária aquelas variações que tem por exemplo final de final de mês as pessoas recebem os salários e sacam dos bancos é preciso fazer a injeção de liquidez via operação compromissada então tem uma sazonalidade que é administrada via operação compromissada o objetivo eu acho que nunca é nem onde existe isso zerar a operação compromissada tem um instrumento adicional não tem um instrumento substituto a questão do fiscal eu acho que essas medidas dão mais previsibilidade um exemplo maior está nos primeiros slides que eu coloquei na questão dos estados quando foi feita a grande renegociação de dívida dos estados e municípios no final dos anos 90 que naquele momento foi dado um perdão os índices de endividamento eram de 2 a 3% a dívida era de 2 a 3 vezes a receita corrente líquida hoje 16 anos depois esse endividamento é menor então houve um alívio de curto prazo e houve logo depois o que? a LRF que criou critérios para controlar melhor as finanças estaduais e hoje as finanças estaduais apesar de terem problemas estão em uma situação muito menor do que há 16 20 anos atrás é a mesma coisa que a gente está colocando agora você tem um auxílio no curto prazo que vai ter um impacto de curto prazo de reduzir o resultado e aumentar o endividamento temporariamente mas que vai gerar uma situação fiscal mais sólida mais à frente mais à frente é em 5, 6, 7 anos isso é uma medida que ela é previsível e necessária nós temos que hoje dois desafios a gente tem que estabilizar a economia brasileira estabilizar não só o fiscal e a inflação a gente tem que estabilizar a renda e o emprego a gente tem que fazer com que a taxa de desemprego pare de subir a gente tem que garantir a manutenção da renda da população e é só com isso que a gente vai ter sucesso no ajuste fiscal então da mesma forma que a grande renegociação do final dos anos 90 depois resultou ao longo do tempo numa melhora das finanças públicas eu tenho certeza que essa que esse auxílio que a gente está propondo agora apesar dos impactos expansionistas de curto prazo ele vai ter um impacto de maior equilíbrio fiscal no médio prazo médio prazo definido de 5 a 10 anos são medidas necessárias e são medidas que contam com o apoio de todos os governadores sobre a última questão de aumento de imposto eu acho que em primeiro lugar a gente tem que mostrar controle sobre o crescimento das despesas públicas é necessário aumentar a arrecadação não vou não vou negar isso por conta da redução do nível de atividade econômica hoje a nossa carga tributária é mais baixa do que ela era em 2011 se a gente pegar as receitas não previdenciárias do governo aquelas receitas que é IPI imposto de renda PIS COFINS elas hoje estão no nível em percentual do PIB equivalente ao do ano 2000 a carga tributária federal não previdenciária voltou ao nível de 16 anos atrás então é preciso recuperar essa arrecadação mas isso envolve duas coisas envolve medidas de recuperação de receita e envolve principalmente recuperar o crescimento quando o crescimento recupera aumenta o salário das pessoas elas vão conseguir pagar mais imposto de renda sem mexer na líquida quando recupera o lucro das empresas as empresas vão poder pagar mais imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro líquido sem aumentar a líquida e é por isso que a gente está atuando primeiramente medidas para estabilizar a renda e o emprego medidas de aumento de receita são necessárias já temos uma que é a principal que é a CPMF que está no Congresso infelizmente com a situação que hoje tem no Congresso Nacional especificamente na Câmara dos Deputados a apreciação da CPMF está atrasada mas nós continuamos achando que essa é uma poupança necessária para elevar a receita do governo nesse período de transição enquanto nós encaminhamos as reformas estruturais que vão controlar o crescimento das despesas é necessário ter uma fonte adicional de receita temporária para que a gente possa atravessar essa fase de maior restrição fiscal boa tarde ministro em primeiro lugar eu queria que o senhor fizesse um balanço desses seus três meses de no cargo e quando o senhor já anunciou várias medidas aliás duas das que estão aí a gente já viu né então parece sempre que a gente está vendo um filme velho toda vez que vocês fazem anúncio e muita coisa acaba não se concretizando né uma crítica grande da sua gestão é essa de que até agora nada do que o senhor anunciou foi com se concretizou não saiu do papel queria que o senhor comentasse isso que já que está aí também na iminência aí de uma condenação do TCU também que que isso pode significar para a sua gestão em segundo lugar eu queria que o senhor explicasse também sobre essa história do das medidas aí de ajuste essa medida da conta remunerada do BC porque eu não entendi qual que vai ser a remuneração dessa conta é Selic que está trocando 6 por meia dúzia pode ser caracterizada como uma pedalada então queria que o senhor explicasse melhor porque se vai sair de lá como é que vai ser isso em terceiro lugar eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da meta já que vai ser anunciada amanhã a nova meta né então só para antecipar qual que é a frustração de receita que vocês vão estar contabilizando o senhor já adiantou aí em algumas falas de que pode não ser cumprida mesmo a meta de déficit quer dizer vai ser maior ou não e qual que é a frustração já que teve duas medidas já houve duas medidas né que vem ser que estavam dentro do projeto lá de setembro que não foram caducaram né então elas não vão se concretizar tem a questão da CPMF que por incrível que pareça o senhor não falou nela então quer dizer abandonou então já já vi que o senhor adiantou um pouco aí de que vai ter outras medidas de aumento de imposto quais seriam e é acho que pra acho que é isso tá bom 5 e 1 até agora você está ganhando 3 meses hoje eu faço 3 meses no no Ministério da Fazenda quando eu assumi o Ministério da Fazenda minha primeira prioridade foi resolver pendências que não tinham sido resolvidas pelo meu antecessor a gente regulamentou o decreto de mudança do indexador das dívidas dos estados e municípios nós equacionamos o pagamento dos passivos apontados pelo TCU que também era uma questão que já se arrastava desde 2014 e iniciamos uma renegociação ainda no dia 28 de dezembro com os governadores como vocês podem ver é uma negociação complexa são 27 estados cada estado tem uma situação diferente tem estados mais endividados tem estados menos endividados tem estados que dependem mais de transferência da União tem estados que dependem mais de receitas de royalties então isso não é uma situação complexa mas em três meses nós conseguimos pelo menos chegar a um mínimo denominador comum que atende as principais preocupações dos 27 estados e do distrito federal que compõem a federação brasileira a segunda prioridade foi adotar medidas de melhora da oferta de crédito ainda já em janeiro na reunião do conselhão foram anunciadas medidas com potencial de aumentar a oferta de crédito de 83 bilhões de reais por que é isso? porque como eu falei nós estamos passando uma fase na economia brasileira em que todo mundo está tendo uma receita efetiva muito menor do que esperava então todo mundo tem que se ajustar suas despesas e nem todas as pessoas nem todos os agentes nem todas as empresas conseguem ajustar suas despesas rapidamente e para isso então é preciso ter crédito então por isso que ainda em janeiro a minha prioridade foi adotar uma série de medidas para tentar melhorar a oferta de crédito normalizar a oferta de crédito que havia caído no final do ano passado utilizando os recursos que já estão no sistema e essas medidas a maioria delas já está em andamento o BNDES já disponibilizou as linhas de capital de giro o Banco do Brasil já está fazendo as linhas de pré-custeio o BNDES para a agricultura o BNDES já abriu a oportunidade de refinanciamento das suas dívidas o FGTS já disponibilizou um funding adicional para o sistema imobiliário fazer novos empréstimos imobiliários com isso a Caixa Econômica Federal retomou as condições de financiamento imobiliário que valiam antes de 2015 voltando a financiar por exemplo 80% do valor do imóvel usado porque se não girar a venda de imóvel usado não gira a venda de imóvel novo então nós estamos voltando à normalidade 2015 que foi a normal quando a Caixa reduziu o volume de financiamento apenas a 50% do valor do imóvel usado porque naquele momento havia uma restrição de liquidez então essas medidas já foram tomadas várias delas já estão surtindo efeito na economia agora o Brasil é uma economia grande uma das maiores economias do mundo com 200 milhões de habitantes e ela demora para responder tem uma inércia sobre isso e essas propostas fiscais nós temos anunciado elas e construído porque elas envolvem uma construção gradual como nós estamos falando nós estamos falando de medidas que envolvem 27 governadores que exigiam um diálogo de vários meses com os governadores exigiu também um diálogo da gente refazer as nossas projeções sobre esse ano da gente estudar o que existe no resto do mundo em termos de controle de despesas e ver o que pode ser adaptado ao Brasil então agora essas medidas estão sendo apresentadas em paralelo a isso foram adotadas medidas infralegais eu queria chamar atenção ao que a gente tem feito na área regulatória foi apresentado os leilões de aeroportos com a menor participação da Infraero o que aumenta o interesse do setor privado foram revisadas as condições de concessão de rodovia ferrovia porto e aeroporto foi agora publicada uma resolução do CNPE permitindo a renovação da rodada zero de petróleo que vai viabilizar novos investimentos nos campos já existentes que a nossa estimativa é que isso possa adicionar um crescimento adicional na economia brasileira de 0,3% a 0,4% traduzindo do economia isso vai gerar investimento emprego e renda para a população brasileira e nós agora estamos finalizando junto com o ministro André Figueiredo uma proposta de reformulação do regime geral de telecomunicações então a gente tem trabalhado aqui de uma forma intensa no Ministério da Fazenda com a urgência que o momento requer mas também com a serenidade que o momento precisa que nesse momento de várias turbulências vindo do resto do mundo e várias turbulências vindo também do debate político está na hora da economia ser um agente de normalização e de estabilização a gente tem que enfrentar os problemas mas enfrentar os problemas com a velocidade necessária com diálogo e com transparência se isso parece que é lento na verdade isso é a postura necessária para enfrentar os problemas com a transparência e com respeito que a população brasileira merece em saber como as coisas estão sendo encaminhadas em cada passo qual a remuneração que vai ser dada a essa reserva voluntária no Banco Central se ela for aprovada pelo Congresso Nacional essa é uma questão que o Banco Central vai determinar nos países onde existe isso isso tem de ser próximo a taxa básica de juros não exatamente igual em alguns países por exemplo que tem excesso de reserva cobra-se até menos para penalizar os bancos em outros países cobra-se mais porque não tem o título público da operação compromissada qual vai ser essa taxa no Brasil é uma resposta que cabe ao Banco Central responder depois que esse depósito for se ele for aprovado e quando ele começar a ser utilizado essa é uma área de atuação em que o Banco Central é a autoridade competente para falar isso sobre a CPMF nós não abandonamos a CPMF consideramos a CPMF uma proposta necessária tanto que nós ampliamos a nossa proposta para direcionar recursos não só para a Previdência mas também para a Seguridade Social como foi solicitado por vários prefeitos e governadores nós estamos ampliando essa proposta para incluir a possibilidade de transferir recursos também para prefeitos e governadores mas nós estamos obviamente acompanhando o andamento dos debates gerais na Câmara dos Deputados de modo a ver quando será possível avançar com essa proposta a nossa proposta de reformulação já foi apresentada às principais lideranças do Congresso tanto da oposição quanto da base e as negociações continuam sobre a a uma eventual revisão da meta fiscal como eu falei esse é um assunto de 2016 eu entendo a curiosidade de vocês sobre esse tema mas eu prefiro falar sobre esse tema amanhã quando nós vamos apresentar o novo decreto de programação orçamentária e nós vamos apresentar quais são as revisões de projeções de receita e de despesa isso ainda é um trabalho que ainda está em andamento está quase concluído mas ainda tem alguns cálculos que estão sendo feitos pela Receita Federal pelo Tesouro Nacional pela Secretaria de Orçamento Federal isso será apresentado amanhã você tem que repetir a pergunta dela no microfone senão quem está vendo a gente em casa não vai saber boa tarde ministro Mário Sérgio da Bloomberg eu queria perguntar queria que o senhor respondesse a pergunta da colega se vai alterar os 60,2 bilhões amanhã se o senhor puder antecipar isso queria perguntar se não está havendo um otimismo talvez excessivo da fazenda são medidas importantes mas é um congresso que vai ficar pelo menos até abril e maio discutindo impeachment não vai discutir mais nada e talvez no segundo semestre todo mundo sai fora para as eleições municipais talvez enfim são medidas necessárias que vão cair vão cair num momento muito complicado que talvez ninguém esteja pensando nisso e eu queria perguntar em relação a questão do apoio político para as medidas muitas delas vão até são contrárias àquilo que o partido da presidente Dilma Rousseff defende eles pediam pedem até o aumento de estímulos o aumento de gasto público não tem nada e nessa linha até pelo contrário a gente está está vendo mais algumas medidas de recomposição fiscal mais medidas austeras ou seja tem alguma chance de alguma medida de estímulo vir também alguma coisa em relação ao uso das reservas a presidente falou que para investimento talvez não mas que enfim poderia ser visto alguma questão de tentar mexer com dívida usar as reservas para tentar bater um pouco de dívida então queria saber até que ponto pode ter algum tipo de medida também nessa linha muito obrigado 4 e 1 você está abaixo da média sobre a questão da meta da programação fiscal nós vamos anunciar amanhã pode haver alguma alteração isso ainda não está decidido isso vai ser decidido de hoje até amanhã pode haver alguma alteração pode haver nenhuma alteração e isso vai ser apresentado amanhã sobre a questão do otimismo do ministério da fazenda essa proposta que nós fizemos principalmente a parte dos estados e municípios na última reunião que nós tivemos com os governadores eles mesmos se manifestaram dispostos a vir a Brasília amanhã eles vão ter uma reunião amanhã se eu não me engano entre eles liderada pelo governador Rodrigo Hollenbeck naquele fórum de governadores permanentes que eles têm e à tarde eles vão ao Congresso Nacional manifestar as lideranças da Câmara o presidente da Câmara Eduardo Cunha o presidente do Senado Renan Calheiros a importância da aprovação dessas medidas rapidamente então eu tenho certeza que o Congresso brasileiro pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo eu confio nos nossos parlamentares que eles podem tocar mais de um assunto ao mesmo tempo sobretudo um assunto como esse que é um assunto de Estado é um assunto que diz respeito não só a esse governo não só a esse governo federal e a esse governo estadual mas é um assunto que diz respeito também aos próximos governos é uma reforma estrutural que vai dar o alívio necessário que o Brasil precisa hoje e vai encaminhar reformas importantes para o futuro e das sinalizações que eu tenho tido dos governadores e de vários parlamentares há uma grande disposição de encarar esse projeto como um projeto de Estado um projeto necessário não um projeto só do governo é um projeto do governo federal é um projeto dos governos estaduais e é um projeto que sobretudo auxilia a recuperação da economia brasileira nesse momento em que é preciso estabilizar a renda do emprego então eu estou otimista e realista sobre esse projeto eu acho que a nossa democracia é avançada o suficiente para debater mais de um tema ao mesmo tempo uma coisa não impede a outra sobre a questão de um posicionamento contrário por parte de alguns partidos da base especialmente do PT na verdade eu acho que você não enfatizou que tem propostas aqui que são de estímulo de alívio imediato nós estamos pedindo no caso da meta fiscal pelo menos nove bilhões para colocar investimentos uma das 22 diretrizes do manifesto do PT era que se colocasse mais recursos no PAC nós estamos pedindo um maior espaço para colocar mais recursos na saúde uma das diretrizes das bancadas não só do PT mas também do PCdoB é que é preciso reforçar o recurso da saúde nós estamos pedindo uma maior capacidade do governo para atuar na recuperação mais rápida da economia melhorando as condições de crédito em janeiro nós anunciamos um conjunto de medidas que tem o potencial de ampliar a oferta de crédito em 83 bilhões de reais então eu acho que há muita congruência obviamente há divergência mas eu acho que a arte da política é trabalhar mais onde há onde há convergência e continuar discutindo onde há divergência vamos avançar no que a gente tem consenso e vamos continuar discutindo onde a gente não tem consenso eu acho que há muito consenso e principalmente apesar de aparecer um disco quebrado eu volto a repetir o que a gente precisa hoje é de medidas de estabilização de curto prazo e de reformas de longo prazo que garantam que essa estabilização vai resultar numa recuperação duradoura e sustentável da economia brasileira não é mais um pacote de medidas de curto prazo para criar uma recuperação por um e dois anos e voltar a enfrentar os mesmos problemas daqui a dois três anos são medidas para recuperar agora e que essa recuperação seja de uma ocorra de uma forma duradoura e sustentável ocorra com maior equilíbrio das finanças públicas ocorra com redução da inflação sobre a questão de uso de reservas sinceramente várias autoridades já se manifestaram sobre isso as reservas são um ativo importante para manter a estabilidade financeira do Brasil com as reservas internacionais nós temos podido oferecer por exemplo swaps cambiais para dar uma opção de proteção ao setor privado num período de volatilidade cambial com as reservas cambiais nós temos autonomia de política econômica tanto que hoje o nosso maior problema é um problema orçamentário é um problema em reais não é um problema em dólares muito pelo contrário a boa notícia que eu queria aproveitar essa entrevista para passar é que o ajuste nas nossas contas externas está sendo bem rápido o nosso saldo comercial está subindo o nosso déficit em conta corrente está caindo o volume de investimentos estrangeiros que devem entrar no Brasil esse ano é mais do que suficiente para cobrir o nosso déficit em conta corrente o tesouro recentemente fez uma colocação externa inicialmente de um bilhão de reais a demanda por esses títulos foi de quatro a seis vezes maior ou seja essa resposta mais de qualquer coisa mostra confiabilidade na segurança dos títulos brasileiros a gente não deve confundir volatilidade com solvência o que a gente tem hoje nos ativos brasileiros é uma volatilidade os preços estão flutuando muito mas os títulos brasileiros são investimentos seguros e rentáveis quem estiver comprando um título brasileiro seja doméstico seja internacional pode ter certeza que esse é um investimento seguro e de boa rentabilidade então nós não temos um problema em moeda externa uma das causas que a gente não tem problema em moeda externa é porque nós temos o elevado estoque de reservas internacionais eu não preciso usar reservas internacionais para aumentar o investimento para aumentar o investimento no Brasil eu preciso de autorização do congresso e é isso que eu estou pedindo estou pedindo na mudança da meta que será detalhada amanhã e estou pedindo de uma forma estrutural ao criar esse regime especial de contingenciamento é importante não misturar uma coisa com a outra reservas internacionais são importantes para dar estabilidade cambial e financeira ao país e principalmente no momento de volatilidade em que o câmbio sai de 4,15 vai a 3,50 vai a 3,80 flutua dessa magnitude não é hora de utilizar reservas internacionais nesse momento na verdade a melhor ação é aproveitar essa melhora que houve nos preços de commodities recentemente subiu o preço do petróleo subiu o preço do minério de ferro o Fedor Reserve sinalizou que vai manter as taxas de juros estáveis por um tempo mais prolongado e com isso houve uma recuperação da moeda dos países emergentes e o Banco Central Brasileiro está aproveitando essa oportunidade para reduzir gradualmente essas operações de swap que me parece ser a medida mais adequada enquanto isso é melhor manter reservas internacionais lá porque isso que dá autonomia para a política econômica brasileira é isso que permite que eu possa discutir as alternativas de política econômica com os brasileiros com os governadores com os parlamentares com a população brasileira que eu não tenho que discutir a política econômica brasileira com o FMI com órgãos internacionais a gente tem reservas internacionais e hoje a gente tem todos os instrumentos necessários para resolver os nossos problemas isso é tanto um desafio quanto uma benção só depende da gente só depende da nossa capacidade de resolver esses problemas Encerramos já É isso? Obrigado Bom, os dois vão estar de prontidão para perguntas adicionais Quem tiver alguma dúvida a gente vai mandar por e-mail para a assessoria Essa foi a entrevista coletiva do ministro da Fazenda Nelson Barbosa após o anúncio de medidas de reforma fiscal Mais informações daqui a pouco no NBR Notícias Continue com a gente aqui no NBR na TV do Governo Federal Tchau